Zara é uma princesa perfeita, ela é linda demais Quem é um moleque bonito que dói até de olhar Ela quer dar um mazinha no banheiro, mas ele não quer desmanchar O trofetinho no cabelo tá com nojinho de pegar Fica suado, tá tudo errado, maluco quem você quer enganar Já tô ligado, tá tudo certo, doidão você gosta de pau Meira, você gosta de rolar no chão Seu negócio é picar, cebola Tá chegado em pintura, não Ela é boneca, Zara, ele é o game, ela senta na vara, ele também Ela é boneca, Zara, ele é o game, ela senta na vara, ele também Ela quer nada, ele quer também Mas é só ajustar que todo mundo se tá bem Cair na baixaria, todo mundo pode A gente pega a gata e dá o leve pro bofe Na MG não existe preconceito, se tem alguma coisa errada a gente dá o jeito Cobra com aranha, menina com menina, tá valendo é tudo bacharia Ela é boneca, Zara, ele é o game, ela senta na vara, ele também Ela é boneca, Zara, ele é o game, ela senta na vara, ele também Se isso é evolução, o mundo tá perdido Ele não dá uma senha sem lencinho umedecido Zara tá carente de um tarugueiro Ele não cai de boca, acha anti-higiene E cor, balança o cor, revol o cor, todo mundo tem cor Higiene e cor, balança o cor, revol o cor, todo mundo tem cor Higiene e cor, balança o cor, revol o cor, todo mundo tem cor Higiene e cor, balança o cor, revol o cor, todo mundo tem cor Higiene e cor